Não vai embora, não tem porquê dizer que não, aceito a separação, meu peito vai te superar, e nem cresce... Alô meu povo, vai começar de novo galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe, porque vou colocar na íntegra aqui o que a Simária fez com o Léo Dias, que eu senti nojo, me deu vontade até de vomitar, senti ânsia de ver tamanha arrogância da Simária, né, vou colocar pra vocês aqui o que ela fez com o Léo Dias, tá, que se fosse comigo, parceiro, o treino ia ficar bom ou não. Antes só quero avisar pra vocês que no começo desse vídeo você escutou aí um trechinho da música do cantor Ale Silva, que esse sim tem humildade, por isso que está vencendo dia após dia, tá, só crescendo pela humildade, pelo talento e também pela divulgação que a gente tem feito aqui no Segunda Voz e Cia, tá, vou deixar na descrição desse vídeo o link pra você clicar no link e conhecer melhor o trabalho do Ale Silva. Já vamos ao assunto aqui. Interessante que todas as vezes que eu vim aqui no canal e alertei o público sobre o comportamento estranho da Simária, sobre a musicalidade fraca dela, que ela é fraquinha como cantora, tá, fraca, não sabe a segunda voz, arrogância dela. Você lembra que uma vez ela falou que foi Simone e Simária que abriu as portas pro sertanejo feminino? Como se fosse elas a desbravadora do sertanejo feminino, como se antes dela não existisse o sertanejo feminino. E outra coisa, nem sertanejo elas são. Nessa dupla quem canta é a Simone. A Simária não sabe fazer a segunda voz e por ela não saber fazer a segunda voz, ela critica quem faz aquela segunda voz normal. Ela faz ali uma terça ali por cima, que fica aquela coisa gritada. Agora eu vou. É pra você, ó, para mim e pra ninguém mais. Meu amigo, vou jogar. Vem a Nossa Senhora, o Cúcio Girafo é lá em cima no alto. Céu do velho. Agora, agora vai. Caroco não é meu amigo, vamos jogar. Porque a Simone já canta alto. Aí vem a Simária e coloca uma terça por cima, que é aquela coisa esganiçada, gritada, como já coloquei muitas vezes aqui. Então, por ela não saber fazer a segunda voz normal, ela diz que aquela segunda voz normal, por baixo, é uma segunda voz morgada. E por aí vai, né? E muitas e muitos outros históricos de arrogância da Simária. Sempre vieram aqui os fãs, orelha seca, alienados, né? Encheram o saco. Me xingando, me chamando de invejoso e tal. Eu sempre falei que cedo ou tarde, as pessoas iam começar a abrir os olhos sobre a Simária. E vou colocar pra vocês aqui o que a Simária fez com o Léo Dias, que o Léo Dias, inclusive, subiu o meu conceito. Porque, gente, esse cara é muito humilde. E olha que é um cara muito famoso. O Léo Dias é famoso pra caramba. Conhecido e respeitado, né? Ele foi muito humilde, tá? Parabéns, Léo Dias, pela sua humildade. Porque se fosse comigo, essa Simária ia ouvir tanta coisa que ela ia perder o caminho de casa. Sem contar que eu nem ia colocar a entrevista dela no ar, né? Porque foi uma desfeita muito grande. E outra coisa. Tá determinada e decretada. Que no dia que a Simária quiser encerrar a carreira, vai terminar linda. Mas se acontecer, você pode ter certeza que eu não vou estar dando uma entrevistinha aqui, ou nos meus stories falando, ou eu vou no maior programa de audiência do país, o que seja. Sempre vem uns fãs alienados tentando justificar. Não tadinha dela, porque ela tá passando uma fase ruim. Ela tá precisando de tratamento. Se fosse uma pobre, né? Se fosse pobre, falava, ah, isso aí é porque tem que criar vergonha na cara, não sei o quê. Mas como é famosa e é riquinha, né? E tratamento nada, só. Tratamento nada. Você precisa aprender a ser humilde, tá? Porque, deixa eu te falar, carreira só vai cada vez mais afudando, viu? É muito desaforo, gente. Ah, se a Simona e a Simária for parar de cantar, eu não vou dar uma entrevistinha aqui, não. Eu vou falar com um programa de maior audiência, viu? Pelo amor de Deus. Como é que pode? A pessoa vai lá, concede entrevista, o cara dá espaço, né? Porque o Léo Diz é um cara que tem uma audiência gigante. O cara dá espaço pra maluco ir lá falar e tal. Ah, quando a Simona e a Simária for serrar a carreira, eu não vou dar uma entrevistinha aqui, não. Ah, mas se fosse no segundo aval, eu ia ser aqui, aqui eu não ia ter vez mesmo. Graças a Deus, eu já entrevistei os maiores cantores sertaneiros desse país, eu já entrevistei. E todos eles me trataram com muito carinho, com muito respeito, até além do que imaginava, tá? Eu tô falando de cantor sertaneiro que fez história. Não é uma duplinha aí que nem o sertanejo é que surgiu ontem, não. Eu tô falando de cantor sertaneiro de verdade. Gente, eu não engulo esse tipo de gente. Gente, eu não engulo, eu não tolero, pode ser quem for, pode ser o rei do mundo, tá? Eu mando se lascar, tá? Porque gente arrogante, isso aí é arrogância, tá? Tem gente que confunde pessoa sincera e autêntica com gente arrogante. Isso aí não é questão de ser sincera e autêntica, é questão de ser arrogância. Quando acordei, eu te vi, que desespero, minhas saudade, mas foi meu sonho, do meu travesseiro. Meu peito, meu maravilhoso sonhar com você, amor, não é triste se acordar e não te querer.